Bom dia gente, vocês podem ver que está um tempo fechadinho, está frio, mas eu vou sair porque já cheguei faz uns três dias, estou só dentro de casa, quer dizer, saí aí para fazer umas comprinhas, fazer um reconhecimento aí da área. Já conheci pessoas fantásticas aqui na cidade, estou adorando Portimão, Portimão é uma cidade bem alegre, bem próspera, até porque é turística, né? E eu vim para cá, para o sul de Portugal, porque ainda está frio e aqui é um pouquinho mais quente, as temperaturas são um pouquinho mais altas do que o norte do país. Então por isso que eu vim para cá, ficar ainda esse restinho de inverno aqui em Portugal e até para conhecer, porque eu não conhecia. E agora vou ali na ribeirinha que é da de frente com o rio Arade, que é bem gostoso, tem uns coqueiros, dá para passear ali, vou filmar para vocês conhecerem também. Então bora lá comigo fazer um reconhecimento aqui nessa regiãozinha central aqui onde eu estou hospedada. Eu estou hospedada nessa rua aqui, que é a minha casa e é uma rua que dá acesso a toda a cidade, aqui o centro da cidade a pé, não precisa usar carro. Então vamos lá conhecer comigo essa regiãozinha aqui e na medida que eu for passeando aí durante a semana, eu vou fazendo alguns vídeos para vocês, tá legal? Então bora lá conhecer um pouquinho de Portimão. Essa aqui é uma pracinha que dá ali perto de casa, aqui já tem um Santander ali. Aqui tem uma rua de comércio, que outra hora também passo por aqui, já desci aqui. Esse aqui também dá caminho aqui, olha, nessa rua dá para ir até o Pingo Doce, mas da outra vez que eu fui, fui por ali e subi aquela rua lá. Então vamos lá na ribeirinha agora que eu vou mostrar para vocês aqui esse centro aqui e a parte ali da margem do rio. Muito bonito, muito gostoso. Bora lá? Atravessar aqui. Outro dia perguntei aqui para um guarda também onde que era, onde que tinha o supermercado, né? Foi tão gentil também, tão educado, me levou até ali na parte de baixo, me explicou. Olha, eu sou muito grata porque eu só encontro pessoas boas na minha vida, viu? Então, não posso reclamar não, porque minha vida é uma bênção. Olha, livraria, livros técnicos, direito, contabilidade, orivezaria. Aqui temos o outro lado do Santander, acho. Santander do lado de lá, olha. Olha que gostosa essa pracinha. Tá frio, mas não tá tão frio, sabe, gente? Eu tô só com essa blusinha aqui, ó. E uma de manga curta por baixo. Então não tá tão frio mais, não. Deve estar aí uns 17 graus, 18. Aqui tem um lugarzinho para happy hour aqui no final do dia. Já tem gente tomando cafezinho ali. Vou atravessar ali na frente. Desculpe se ficar um pouco chacoalhando aqui, porque eu não tenho tripé e esse meu vídeo aqui, esse meu celular aqui, ele tem estabilizador, mas não fica assim perfeito, né? Eu queria vender aquela minha câmera grande para comprar uma GoPro para mim, que a GoPro, ela estabiliza melhor, né? Mas não consegui vender ainda. Aqui uma caixa geral de depósitos, ó. A cidade, ela tem tudo, 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 porque é uma cidade bem turística, né? Aqui é um restaurante, ó. É uma cidade bem turística, então tem toda a infraestrutura aqui para receber essas pessoas no verão. Ali um Correios, ó. Uma agência de Correios. Tem mais, que eu já vi no Google Maps. Tem grandes supermercados. A gente tem aqui o Pingo Doce, que eu já fui fazer compra, já fui no Continente também, que é bem grande. Tem um shopping junto com o Continente. E tem também o Jumbo, aqui que agora é Alsham, que é o nome. E os pequenininhos, Spar. Também fui no Spar ontem, mas não tem muita coisa lá, não. É bem pertinho de casa, dá uns três minutinhos a pé, mas não tem muita coisa. Já o Continente tem tudo, né? O Continente é bem provido. E o Jumbo ainda não fui. A hora que eu for, eu vejo o seu filme para vocês. Vou tentar filmar o Continente também, se bem que vocês sabem que aqui não pode, né? Cachorro com cebola. Ah, cachorro quente. Aqui tem, olha, essa parte aqui, que é perto da ribeirinha. Aqui o senhor está limpando ali, ó. Vou começar dali e depois eu vou caminhar um pedaço aqui com vocês, tá legal? BPI, outro banco, ó. É cedo ainda, acho que umas nove horas agora. É dia de semana, né? Então tem bastante gente aí indo passear. É, indo trabalhar, não passear. É eu que estou passeando, né? Aqui mais barzinhos aqui com estrutura externa. Uma pracinha aqui bem gostosa. Vamos ver se eu passo ali por dentro. Bom dia. Aqui nessa, na ribeirinha aqui, gente, tem várias banquinhas com passeio de barco para fazer. Eu não vi ainda os preços. Olha lá um barco lá. Vou passar ali para mostrar para vocês. Que dá para fazer passeio. Bom, aqui tem umas crianças sentadas ali da escola. Não vou por ali para não precisar filmar eles, tá? Vou passar para cá. Então aqui tem a marina, né? Da cidade. Ou a marina é para lá? Não sei direito. Mas aqui já tem alguns barcos aqui estacionados, ancorados, né? Olha, olha. O Ará de Tur, tá vendo? O que a gente tem, então? Bem movimentadinho já, porque já começou a esquentar um pouco, né? Então já tem turistas também. Olha, aquela ponte lá, olha. Ela dá para o outro lado do rio e lá do outro lado do rio já é ferragudo, que também é uma cidade aqui da região do Algarve. Eu passei de trem lá. Deve ser muito bonito. Eu vou ver se eu vou, qualquer hora, passear lá e mostrar para vocês. Bom, aqui já termina mais ou menos. Aqui eu não sei o que é aquilo, o negócio lá. Depois outro dia eu vejo e vou lá. Eu vejo o que é e vou lá filmar para vocês. E agora nós vamos para o outro lado da ria, onde tem os coqueiros, onde tem mais barraquinhas aqui de passeios de barco. Muito gostoso, muito bonita a cidade, viu? Ai, estou adorando, gente. Muitos estrangeiros, né? Uma região que tem bastante pessoas de fora que vêm. Drivers, 12 euros, uma hora, barato. Que barco será que é? Será que é aquele barquinho ali? Vamos ver para cá. Olha que bonito, gente. Vou tirar uma foto aqui. Olha. 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 Tirei a blusa porque está, apesar de estar fechado, mas eu estou caminhando, né? Dá calor. Olha lá, um coreto. Quer ver? Vou mostrar uma coisa que eu vi aqui, ó. Onde que está? Outro dia que eu passei aqui, eu vi, achei bem interessante. Ah, está lá na frente. Já falo para vocês. Ah, que delícia. Então, aqui é um lugar para você vir caminhar à tarde, né? Passear o de manhã, né? No caso, como eu estou vindo. Os barquinhos. Ali eu vi, então, 12 euros e 50 uma hora de passeio de barco. Agora, aqui tem outras barraquinhas também, ó. Ali, está vendo? Que ali devem ser outros preços. Eu vou caminhar até lá na frente, ó. Depois, na volta, eu vou perguntar o preço. Ui! Essas peças daqui são mais caras, eu acho. Porque aquela lá, 12 euros, mas é uma barca pequenininha. Se bem que se tiver colete salva a vida, para mim, está tranquilo também, né? Mas eu prefiro barca grande, apesar de ser um pouco mais cara, mas eu prefiro que me sinta um pouco mais segura, sabe? A gente não sabe nadar, então essas barcas pequenininhas, assim, apesar de ser segura também. Ó, gente, ali, autoridade marítima, capitania do porto, polícia marítima ali, ó. Isso aqui que eu falei que eu achei interessante, ó, gente, um desfibrilador. Aqui, ó, se alguém passa mal aqui, uma parada cardíaca, olha, tem um desfibrilador aqui, para uso público. Olha que legal! Primeira vez que eu vejo, ó, o que fazer em caso de paragem cardiorrespiratória. Aí tem aqui as instruções, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Tem as instruções aqui e o número para ligar, enquanto vai fazendo aqui os primeiros socorros, aí até vir aqui o... Deixa eu ver se... Não sei se vai ficar boa filmagem, deixa eu ver se eu pego do lado de cá, peraí. Olha. Bem interessante, né? Ali para o lado de lá abre. E aí tem as instruções aqui, ó. As instruções para usar. Achei muito legal, bem interessante, porque foi a primeira vez que eu vi. Não sei se vocês já viram, mas eu é a primeira vez que eu estou vendo. Olha que bonita essa avenida, gente, com coqueiro. Sentar aqui, ver o pôr do sol. Muito bonito. Aqui dá para ver melhor ferragudo. Vou ver se eu consigo fazer um zoom aqui, peraí. Olha, gente, tem um city tour também, ó, o ônibus lá, ó. Depois eu vou ver onde que pega e quanto que custa, quem sabe, se eu faço um city tour aqui, né? É, a maioria das cidades turísticas tem esse ônibus aí, né? Olhei lá no... Previsão do tempo, estava de ensolarado. Essas previsões do tempo aí não prevê nada, viu? Que de ensolarado que não tem nada. O sol está ali, ó. Querendo aparecer, mas nada. Bom, gente, eu vou fazer esse passeio rápido aqui, para vocês conhecerem. Eu acho que lá, para lá, é a Marina, ó. Mas não vou lá hoje, não. Outro dia eu vou, tá? E vou voltar por aqui, ó. E que eu acho que eu vi o Pingo Doce. Ai, mas é em chinês! Olha, vou lá na loja do chinês, gente. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse aqui na ribeirinha aqui de Portimão. Muito gostoso, um vídeo rápido aqui, só para vocês conhecerem. Eu vou subir uma rua aqui, que eu vi um bazar chinês. Eu quero ver se eu acho uns negocinhos aí que faltam lá na casa. Eu acho chato ficar pedindo para o proprietário. Eu compro e levo para a próxima casa que eu for. E eu também acho que eu vi o Pingo Doce ali. Vou ver se eu passo ali, que eu quero comprar umas coisinhas que estão faltando para o meu almoço. Bom, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso primeiro passeio aqui na cidade de Portimão. Se gostou, não esquece de deixar um like aqui para fortalecer o canal. Se inscrever se não é inscrito ainda. Deixar seu comentário aqui abaixo aí para a gente motivar o crescimento do canal. E eu espero vocês aí em mais vídeos ainda aqui em Portimão. Deixo um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau! Bom, passei ali no mercado chinês. Lá comprei uma frigideirinha pequenininha que eu gosto de fazer omelete. E não tinha nem uma frigideira pequena lá. Aliás, tinha uma grande para fazer paella. Paella. Paella, nunca sei falar isso. E vou ver se eu faço também, já que tem a panela lá. Até hoje eu nunca fiz porque não tinha panela. E aí agora tem a panela grande. Lá eu comprei esta pequenininha aqui. E comprei uns incensozinhos também, ó. Que eu comprei, passei no shopping. No shopping ontem, lá no continente. E comprei, paguei R$2,50. A mesma caixinha que eu paguei aqui R$1,50. Então aproveitei e comprar mais uma caixinha. Porque eu gosto para fazer o reiki também, para meditar, né? Acabei... Olha, outro bazarzão aqui. Vou entrar, gente. Espera aí. Bom, não vou entrar hoje não, que eu estou com essa sacolinha aqui. Chinês, não dá nota fiscal. Não dá cupom fiscal. Não dá galantia. Comprou porque quis. Perguntei de uma câmera Action Cam que tinha lá. Ah, não é o Pingo Doce. É uma loja de carro. Ah, que peninha. Queria tanto passar no Pingo Doce e comprar um... Mas eu acho que é, viu? Acho que é o... Como se chama aqui? Acho que não. Vamos ver aqui do lado. Ah, eu acho que é, gente. É o Pingo Doce, sim. Ele tem a parte da estacionamento e aqui a entrada, ó. Vou lá no Pingo Doce comprar umas coisinhas, ó. Aí, pra voltar, só pegar essa rua reta aqui e também já sai lá na rua da minha casa. Gente, olha. Um pacote de lentilha, R$0,99. Frutas, couve-flor picadinha, já que eu gosto pra fazer tipo um arroz vegetal, R$0,99. Linguiça picante pra fazer uma sopa de lentilha, R$1,39. Bacon e fatias, R$1,79. Ficou tudo R$5,06. Essa comprinha aqui eu achei barato, gente. R$5,00 um pacote de lentilha. Deixa eu ver aqui se eu mostro. Achei barato. R$5,00 um pacote de lentilha. A linguiça, o bacon e a couve-flor é uma comprinha que dá pra fazer aí várias comidas, né? Com R$5,00. Eu acho barato, gente, porque... Só pra mim, né? Então, imagina R$5,00 aí pra quatro refeições, praticamente. Porque a sopa de lentilha eu vou usar meio pacotinho e vou fazer aí em duas vezes. A sopa vai dar pra tomar umas quatro, uns quatro pratos de sopa vai dar. Então, eu acho bem barato. E o bacon eu comprei pra fazer com omelete, que eu gosto. E também... Opa! Saúde! E também o... O brócolis eu já usei. O brócolis, o couve-flor já usei. Esse couve-flor aqui, que ele é tipo um mudinho já. Então, eu faço um arroz e vegetal bem gostoso pra comer sem culpa o arroz, né? Pra ver se eu emagreço um pouquinho. Então, eu tô fazendo uma alimentação mais saudável. E também já usei. Ele deu pra duas vezes também. E cada vez que eu faço, eu como almoço e janta. Então, praticamente dá pra quatro pacotinhos aí. Quatro refeições, né? Esse pacotinho de couve-flor. Bom, então é isso, gente. Eu achei baratinho. Depois vocês falam pra mim o que vocês acham dos preços aqui. Tá legal? Tchau! Tchau!